Bom dia Braulinho. Bom dia Caião. Tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. O que nossos amigos estão falando para nós? Um monte de coisa. Deixa rolar Braulinho. Vamos aqui rapidinho. Tem um caso longo aqui, mas daqui a pouco eu vou nele. Tá bom? Tá bom. Eu passei por uma situação dessa, Caião, em um programa de TV onde eu consegui fazer com que uma colher se entortasse com um simples toque. Estava a uns 3 metros de distância do aparelho. Me envolvi de tal forma sem perceber, que sem perceber fiz a mesma coisa. O que pode ter acontecido comigo, Caião, uma amiga. É a mesma coisa. Uma origuelerzinha. Essas coisas são transferíveis pela percepção. Você está vendo alguma coisa, você acreditou naquela percepção, naquela dimensão. E ela existe pela sua extrema curiosidade, já denota de que ela existe potencialmente em você. Às vezes a curiosidade é o aspecto consciente que manifesta a presença daquele fenômeno latente na pessoa. Ela está vendo uma demonstração daquilo mesmo ali, ela entra no transe da frequência, na perspectiva de que isso não significa que ela saiu de si. E quando eu digo transe, isso é uma palavra que parece forte, mas é apenas no tune-up. Quando você faz o tuning. Quando na rádio ali você vai passando... Sintoniza. 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 Aí vai. É. Não tem que tremer nada. Às vezes é uma sintonia. Que simplesmente ebula aquilo que em você existe como um poder latente. e que no seu caso estava assim muito mais disponibilizado para se manifestar do que você sabia. Estava precisando só de um informe que plugasse a existência daquilo em você com aquela possibilidade que você está assistindo. E na mesma hora algo dessa natureza pode acontecer, como foi o caso dela. Tchau.